Então pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, e hoje é mais um episódio da nossa série de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, rapaziada, no último episódio, aí a gente fez um bastante progresso ali, então a invés do Sasuke na cúpula dos 5 Kages, o Sasuke lutando contra a Gaara, contra o Ai, contra a Mei, né, e também quase contra o Tsukage, mas o Tsukage já quase matou o Gaara, né, o Sasuke na verdade. Então, então bora lá, vamos dar um play aqui, tá, deixa aquele lá, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, e rapaziada, nesse episódio aqui provavelmente vai ter Sasuke contra Danzo, que eu sei que é a luta que vocês gostam de ver, porque é uma luta que o Danzo vai de Vasco, né, o Danzo vai de Vasco nessa luta. Então, rapaziada, então bora lá, né, vamos lá, dar um play. Bora lá, rapaziada, vamos dar um início aqui, aí a Névoa, eles estão ali no País do Ferro, vamos lá. O Naruto bastante abalado aí, o Ai colocou o Sasuke como, o Kinto Nakatsuko, né, e também colocou o Sasuke como um verdadeiro criminoso, né. Bom, já tá salvo aqui, bora lá, vamos lá, vamos correr. Pera aí, aqui ó, boa. A câmera não ajuda muito, mas vambora. Vamos lá, controlando o Narutinho aqui, mas eu tenho quase certeza que hoje vai ter Sasuke contra Danzo. O Naruto bem abalado. Entrou Nakatsuki. Entrou Nakatsuki. O Naruto bem abalado. O Naruto bem abalado. O Naruto bem abalado. O que é isso? No anime não tem essa luta né, no anime só tem uma conversa, mas aqui eles vão colocar uma lutinha pra ter mais ação no jogo, mas no anime só tem uma conversa entre Narduz e Tachi Rapaziada, aproveitando aqui, eu não tô trazendo tanta frequência a história assim, digo assim, vídeo todos os dias, vídeo toda semana, porque a verdade é que aqui em São Paulo, quem sabe, é um calor absurdo e o meu quarto não tem ar-condicionado, eu só tenho ventilador né, e eu não consigo gravar com ventilador, porque faz muito barulho, porque eu ainda não tenho aquele microfone anti-ruído e também não dá pra, é, aquele microfone que é anti-ruído não transmite muito o som ambiente né, eu não tenho, então muitas vezes eu não consigo gravar por isso, então eu espero dar uma diminuída hoje, eu tô sem camisa, porque tá um calor absurdo, mas eu falei, faz muito tempo que eu não posto nada da história do Naruto Shippuden, então por isso que eu tô gravando assim na maior raça possível, eu tô enganando aqui, né, então é por isso que eu não tô funcionando com muita frequência, tá, pra quem tá com Deus, então, onde está, né, a história aí do Naruto Shippuden Começamos aqui o Itachi no pensamento do Naruto, né, na lembrança, no flashback Aí já deixaram o Itachi sorrindo, depois que o Naruto falou que é irmão dele, né, por conta, já foi revelado que o Itachi na verdade é do bem O que é isso? Ele não faz fazer nada. Uma vez, eu disse o mesmo que eu falava, mas não tem uma escolha. Não tem uma palavra direita direita. Isso é o meu poder! O que é isso? Vou te dar o seu poder. O que é isso? Você... Eu... O que é isso? Vamos. Agora... O que é isso? Vamos lá Agora o Naruto sabe que o Sasuke e o Itachi também não é do bem O que está indo? Apareceu um cara ali, velho Vamos lá O que o Mikumi no Kakashi quer? Hum, é a vez que a Sakura vai se declarar para o Naruto, não é? Do nada Por que você está aqui? Naruto, tem uma conversa para você E? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?